Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouvi chorar Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão Ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis Não dá pra imaginar Pra dizer uma Obrigado.